E, nada a ver, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês passo a passo como liberar espaço na sua conta Google. O Google disponibiliza 15 GB gratuitos pra gente tá utilizando aí, mas confesso que meu armazenamento já tá cheio. Mas sem mais oração, vou chegar aqui pro canto pra vocês verem a tela do meu celular. Bora! Aqui do lado tá a tela do meu celular. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser entrar aqui na Play Store. E vou digitar o seguinte, Google One. E vai ser esse primeiro aplicativo. Só tá colocando pra instalar. Já baixou, vou colocar pra abrir e vou colocar pra continuar com esse e-mail. Se você tiver mais e-mails aí, você seleciona qual e-mail que tá com o armazenamento cheio. Olha só, tá iniciando e vou vir aqui em começar. A tela inicial dele é essa, tão podendo acompanhar. Aqui ele já mostra ali, ó, armazenamento. Tão podendo acompanhar que aqui tá em 71%. É que esse procedimento que eu vou mostrar pra vocês, eu já fiz, porque o meu tava em 100% cheio. Só vim aqui em armazenamento. Vai aparecer essa tela falando que você tem 15 GB de armazenamento. Ele mostra que eu tô consumindo 10,7 GB de 15 GB. E vai tá mostrando quanto de cada aplicativo do Google tá consumindo. O Google Drive aqui tá consumindo 0,13 GB. O Gmail tá consumindo 1,75 GB. O Google Photos tá consumindo 8,81 GB. Então no meu caso, o Google Photos é o principal vilão do armazenamento tá meio que cheio. Pra tá conseguindo liberar a memória, é só vir aqui, ó. Libera espaço de armazenamento na conta. Vai tá jogando a gente pra essa tela. Só vir até aqui embaixo e vai ter libera espaço por serviço. Primeiro eu vou vir aqui no Google Photos. Que é o principal vilão aí do armazenamento aqui tá cheio. Lá em cima vai tá marcado fotos e vídeos grandes. Só deixar marcado essa opção e aqui já mostra. Só esse videozinho aqui, ó. O primeiro vídeo, 211 MB. Ó, o segundo, 188 MB. E vai tá listando vários aí. Pra apagar é muito simples. Você pode selecionar todos de uma só vez. Ou simplesmente, você pode vir aqui, ó. E selecionar um a um. Vai selecionando aí. Depois que selecionar, você pode vir na lixeirazinha lá em cima, no canto direito. Marca a caixinha falando que vai ser excluído permanentemente após 60 dias. E você pode mover para a lixeira. E já recuperou mais de 800 MB. Daí é só você ir fazendo isso pra tá liberando espaço no Google Photos. Mas agora eu vou voltar. E temos aqui, Gmail. Pra tá liberando espaço no Gmail, eu vou fazer de outro jeito. Porque por aqui, mostra meio que aleatório. Ele não vai tá mostrando primeiro os e-mails maiores. E eu sempre gosto de ver os maiores pra tá excluindo mais rápido. Mas se você quiser excluir por aqui, é só você ir selecionando, ó. Você pode ir selecionando. E lá em cima, em excluir, marcar. Fala que se você excluir, vai ser permanentemente. E você pode colocar excluir. Vou voltar novamente. E agora eu vou vir em Google Drive. O Google Drive é a mesma coisa do Google Photos. Lá em cima tá mostrando. Arquivos grandes. Tá selecionado. Aí você pode ir marcando tudo aquilo que você quer excluir. Marcou? Só você vir lá em cima, no canto direito. Fala que depois que você excluiu os arquivos, você não vai conseguir mais recuperar. É excluído permanentemente. Se tiver ciente, só vir aqui, ó. Excluir permanentemente. Fazendo isso, você consegue liberar muita memória. Mas pra tá liberando memória no Gmail, também é muito simples. Eu vou vir aqui agora, ó. No Gmail, muita gente tem mania de ficar selecionando e-mail por e-mail, pessoal. Isso daqui dá muito trabalho. Tem também a opção de selecionar tudo. Mas só seleciona 50 e-mails de cada vez. Vou dar uma dica antes de eu mostrar meu trunfo. Ó, você pode rolar a página até lá embaixo. Vai rolando, ó. Só ir colocando. Vai rolando, vai rolando, vai rolando, ó. Geralmente chega aqui no final, só que não carrega mais e-mail nenhum. Você pode vir aqui, ó. Selecionar tudo. E você coloca pra excluir. Eu não vou fazer isso porque eu tenho e-mails aqui importantes. Mas tem outro jeito também bem bacana de tá excluindo e-mails. Se liga. Esse texto aí. Você também pode pausar o vídeo e escrever. Vou colocar aqui pra pesquisar. Ele vai tá mostrando os e-mails que tiver o tamanho superior a 10 megas. Aí você pode ir excluindo aí. Você também pode alterar esse valor. Sei lá. Vai que você quer colocar superior a 5 megas. Exclui o 10 e vou colocar 5. E vou pesquisar. Daí você pode ir excluindo. Eu já ia esquecendo da última dica. Só você entra aí no Google Fotos. Vai lá em cima, no canto direito, na foto do seu perfil. E veja se o backup tá ativado. Porque se tiver ativado, toda foto, todo vídeo que você tiver no seu celular. Ele vai fazer o backup pro Google Fotos. Aí depois de um tempo fica aparecendo aquela mensagem chata lá. Armazenamento quase cheio. Armazenamento cheio. Notem que o meu tá desativado. Se você quiser desabilitar, você pode vir aqui ó. Configurações do Fotos. Backup. Aí você pode ativar ou desativar. No meu caso, tá desativado. Então pessoal, basicamente foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado. Quando o armazenamento do Google tá cheio, você não consegue nem receber e-mails. E toda hora fica aparecendo aquela mensagem chata de armazenamento cheio. É horrível. Então é isso. Muito obrigado pra quem assistiu. Até a próxima e valeu. Tchau. 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 Tchau.